Dois integrantes de uma equipe jornalística russa morreram hoje depois de um ataque no leste da Ucrânia. O correspondente da televisão estatal da Rússia, Igor Kornelyuk, foi ferido em um bombardeio na cidade de Lugansk e morreu pouco depois de chegar ao hospital. Ele estava com um grupo de jornalistas perto de um posto de controle de separatistas pró-Rússia quando foi atingido. Segundo a emissora, o técnico de som que acompanhava o repórter também morreu. E na cidade de Poltova, um gasoduto explodiu. O Ministério do Interior da Ucrânia disse que o fluxo de gás da Rússia para a Europa não foi afetado e segue normalmente por um gasoduto paralelo. E sugeriu que a explosão pode ter sido um ataque terrorista.